O que é que é grande pra caramba? Gente, então vamos começar aqui Mostrar pra vocês o mapa Mais ou menos do outlet Cada um desses aqui é um bloco Então, se eu não me engano São oito blocos E aqui é bem grande, a gente vai começar do começo Vamos começar aqui pelo bloco 1 Aqui é a loja da Nike Eu não vou entrar nas lojas agora, só vou mostrar pra vocês Um panorama mesmo Aqui tem a loja da Nike Vamos fazer aqui então um panorama Esse é o Sacramento Store Eu acho que é uma loja de negócio de moto Temos uma home e coque Temos mercado Temos Essa loja de Esportes Basics Se eu não me engano, Asics Temos de Andarro A vitrine pelo menos tá bonita, né gente Daqui a pouco eu vou dar uma passadinha por lá Temos a loja da Elos Desculpa as bacadas do vídeo Porque eu tô andando, né Caminhando sempre No canal Na loja, acho que de moda feminina Se eu não me engano Vou dar uma passadinha nela Acho que eu nunca entrei nessa não Eu nunca entrei em todas essas lojas Porque nunca dá tempo Porque aqui é muito grande Leves Calvin Klein E assim Encerra esse Lado direito Do bloco 4 Agora eu vou mostrar pra vocês Se eu não me engano Bloco 3 O outro lado Animale Tem Essa loja de Moda masculina VR Lenswear Eu já comprei pro meu marido Nessa loja Acho que umas 2, 3 vezes Mais ou menos Essa loja também Loja masculina Moda masculina Compensa muito aqui, gente Aramisa Já comprei muito também Aqui nessa loja Pro meu marido Muito Tem umas camisas lindas Já comprei demais aqui pra ele Lacoste Eu nunca comprei na Lacoste aqui Porque eu nunca entrei mesmo Nunca tive tempo de entrar Sunglass Essa de loja eu já entrei, gente Tem cada óculos maravilhoso Tem óculos de várias marcas assim Que Muito difícil de encontrar Mas são muito caros Mesmo na Outlet Eles são muito caros Pocket Tip Top Acho que é loja de Opa infantil M Martã Então agora eu vou Pro próximo bloco E continuando Aqui no pavilhão 3 Vamos As outras lojas Aqui Vamos começar desse lado aqui M Martã Já comprei aqui também A gente casal Vim aqui fazer uma compra Comprei bastante coisa Tem muita coisa barata aqui Hoje eu não vou entrar nela não Porque não vai dar tempo Acho que de cá tem Algumas lojas Que também estão de lá Por exemplo Essa Chip Top E essa pocket tinha Do lado de lá Já essa Body Surf Não tinha Gente, hoje é domingo Por isso está lotado Body Surf Não tinha Acho que Todas essas aqui São iguais Do lado de lá Que a gente já Mostrou Lacoste Aramis Sérgio K VR Menswear E Animal Ali no final Se eu não me engano Essa é a Lelys Blank Eu já entrei nessa loja Acho que eu já comprei Ela também Você vê que ela é enorme Não é pra você ver O tamanho da loja Até aqui é ela Enorme Polo Ralph Lauren Acho que eu já comprei Pro meu marido Aqui também Aqui tem muita opção Pra moda masculina Essa Bob Store Eu já comprei também Inclusive a blusa Que eu estou hoje Eu comprei Foi no Outlet Nesta loja Tem muito Robo bonito Faz muito meu estilo Loja de mala Roncato Gente, estou começando A ficar afobada Já aqui A pessoa Meio Meio não Totalmente sedentária Ai ai Olímpicos Ver que a loja Do Olímpicos Também é enorme E Planet Girls Planet Girls Aqui é o seguinte Gente Você tem que garimpar Demais Eu já comprei Já achei muita coisa Legal Porém Você tem que Entrar na loja E gastar muito tempo Com a loja Entendeu Porque Tem muita coisa Porém Tem muita coisa feia Também Então você tem que Entrar e ficar Na loja Um tempo Muito bom Para você achar Alguma coisa legal Estamos passando Aqui pela Praça de alimentação Quer dizer Você pode vir Para o Outlet E não se preocupe Você não vai ficar Com conta Então aqui Dando uma panorâmica Para vocês também Tem várias Resumindo Pode vir Com fome Que dá Para você Comer Vamos agora Continuando Aqui na panorâmica Acho que É o bloco 6 Ou 5 Acho que é o 6 Essa loja Particularmente Nunca entrei Está me parecendo Loja de roupa masculina Acho que ela é nova Não lembro de ter visto Ela aqui não Zizane Moda Feminina Eu já comprei Nela também Não lembro o que Mas eu já comprei Vertical Eu acho que também Ela é nova Eu não me lembro dela Não me lembro Porque eu já comprei Nela e nem De ter visto ela Scala Trifil Essa loja Que não sei o nome dela É a D Tá falando a D Aqui Deve ser a D Deixa eu ver Ah, essa é uma loja De roupa de festa É, se eu não me engano Marília Marques O nome dela Polo Air Essa loja é muito boa Para comprar Para homem Eu já comprei Muito Para meu marido Essa loja Se eu não me engano Eu comprei Umas 10 camisetas Para ele aqui Olha para você ver Tanto de gente Na loja Dá uma olhada Na porta Lotado Porque tem realmente Tem muita coisa boa Bunis Já comprei muito Nela também Esse que já é outro pavilhão Se eu não me engano Oito Adidas Essa eu não conheço Já lembro de ter visto ela Acho que eu comprei Um relógio Uma vez Tente Beach Balada E CNS E ali na frente Uma lojinha que eu acho que é nova Esse pavilhãozinho Que pequeno é novo Lembro dele não Kelfi Se eu não me engano Me parece Moda masculina E feminina Algumas lojas Eu vou tentar entrar Viu gente Para filmar dentro Mas aqui Eu não sei Já tem uns guardinhas Que ficou de olho em mim Teve uns dois guardinhas Que já me olhou torto Então já Não vou garantir Que eu vou conseguir Filmar dentro Tá Mas eu vou tentar Prometo Aqui Temos uma loja Da Polishop Dá para perceber o tanto Que a loja é grande Aqui eu acho que é porque Não dá para ter muita noção Mas é grande Enorme A loja da Polishop Também TNG Eu já comprei muito Acho que se eu for colocar no papel As lojas que eu mais comprei Aqui na Outlet Acho que a TNG Fica em segundo lugar Eu comprei muito Aqui na TNG Primeiro lugar Com certeza É a Shoulder A Shoulder Eu entro lá Eu fico Eu vou a falência Compro muito na Shoulder Certo? TNG Oakley Acho que eu nunca entrei Nessa loja Gente É Hot Butter Algo assim HB E as plantinhas Atrapalhando Porque tem que ter Alguma coisa Para atrapalhar E Essa loja Richard's Polo usa Cavaleira Cavaleira Ó a guardinha ali Ela tava meio olhando Agora ela passou direto Cavaleira Espaço Espaço Hering Que é uma loja grande Aí dentro vende por quilo E vende por peça Tem desarme aí também Uma loja bem grande Barreds Voltando aqui Marisol One Star Carmen Steffens E Por último Neste Neste Pavilhão aqui A Shoulder Que é a que eu mais compro Aqui na Outlet Que eu já comprei Muito Muito mesmo Shoulder Mais um pouquinho Da Shoulder Para vocês Essa aqui é a parte Do lado dela Ela fica bem na quininha Então aqui A loja Por ser muito grande Ela pega um pedaço Esse aqui também O povo só olhando Achando que essa doida Tanto filme aqui Mas tudo bem Emmy Officer Já entrei Nunca se me surpreendeu Vamos tentar Vou tentar filmar Aqui por exemplo Dessa essa camiseta Aqui para vocês 79 por 34 O casaco de 595 Por 393 É mais ou menos Né gente Ao lado dela Tem a Carlos Miele Lodge De vestido de festa Também E Agora realmente É o último Pavilhão Que é esse Aqui que tem A Carlos Miele Aniane Logo de Pijama Sei lá TVZ Lema Ai gente Vai ficar difícil Chegar ali Porque tem muita gente Vai ficar atrapalhando Vamos ver se eu consigo Filmar daqui Que é Uper Artex Lá na frente Não estou conseguindo Visualizar Então gente É isso O panorama É esse Já deu para ter uma ideia Mais ou menos Das lojas que tem aqui Quem tiver Curiosidade Quem tiver oportunidade De vir Mas não sabia exatamente O que é que tinha Então já dá para saber Mais ou menos O que é Que tem aqui na loja Aqui no Outlet Premium De Brasília Certo Agora o que eu vou fazer Como eu vim também Para comprar Eu vou tentar Filmar dentro das lojas Que eu quero comprar Tá bom Vamos lá então Muita fé no coração Porque esses guardinhas Estão me olhando Muito torto hoje Beijo